Se embora de mais música inédita aí E essa que vai pra todos meus amigos De Rio Grande do Sul Música de Luiz Gonzaga Deixei meu Rio Grande, meu rechão querido A terra bonita que me viu nascer Eu sinto saudade dos pampas gaúchos Daquela monena que eu vi crescer Deixei a mariana chorando na porta Peguei a estrada e saí pra vencer Hoje no sudeste a saudade aperta Toco a safona tentando esquecer Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e corre embora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e corre embora Ai, 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 ai Daquela monena que eu vi crescer Deixei a Mariana chorando na porta Peguei a estrada e saí pra vencer Hoje no sudeste a saudade aperta Toco a sanfona tentando esquecer Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ai Sem fora, senhor, senhor Você vira o razão, vira o paixão, vira o prazer Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver E ver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, se sentia Só que eu fui acreditando nas promessas que eu fiz Nossa mão era perfeita, o porte cura que está Estudia, tendo a linda coisa igual, eu nunca Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem Lua na sala, sempre ouço a sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado Direito, solução, tudo perfeito, delirando de emoção Agora vim me dizer que é melhor antes de esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração, foi também que é melhor quando a minha vida É você que me diz, me diz, me diz o que que eu faço com essa solidão Pensei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Mas é boba de resistir O meu coração É você aqui Ninguém no mundo é feito só de coragem Não tá vontade, mas esconde seu segredo Tenho certeza que eu não tenho mais do pé Aposto quando eu quiser Quem tem medo Quem tem medo Um homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita E quase morri de medo A safada era longe O jogador tem medo de raro gol E o cantor medo de errar a canção Quanto a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Não tá vontade, mas esconde seu segredo Tenho certeza que eu não tenho mais do pé Aposto quando eu quiser Quem tem medo Quem tem medo Eu tenho um amigo Um cara muito legal Tô numa de bebê e acabou se dando mal Chega em casa, tô doendo e beijando no sofá A mulher dele reclama na missão sem anaculana Convida lhe contar A danada é uma beleza Uma fera, uma não Um avião de moleque Estão sendo mal amados Tão uma coisa que muda o jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo Está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola, pica, toma, pica Come, pica A mulher querendo viver Ele é só fora do ar Café é pica Moça é pica Já até pica O homem já tá no quimã E não para de tomar Enrola, pica Come, pica Toma, pica A mulher querendo viver Ele é só fora do ar Café é pica Moça é pica Já até pica O homem já tá no quimã E não para de tomar Eu tenho um amigo Um cara muito legal Estou numa de bebê Acabou se dando mal Chega em casa Tudo e desmaia no sofá A mulher dele reclama O nome é senhora da cama Ouvindo ele contar A danada é uma beleza Uma perna A doada Uma vinha De mulher que está sendo mal amada Já não faz aquilo Do jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo Isso é correndo o perigo De perder sua mulher E toma, pica Toma, pica Toma, pica A mulher querendo viver Ele é só fora do ar Café é pica Moça é pica Janta é pica O homem já tá no quimã E não para de tomar E cola, pica Toma, pica Come, pica A mulher querendo viver Ele é só fora do ar Café é pica Moça é pica E janta é pica O homem já tá no quimã E não para de rolar Mais um segura sim E tem moleque que quer na frente Moleque que só quer atrás Tem moleque que gosta pouco Moleque que gosta demais Moleque que gosta de preto Moleque que gosta de branco Moleque que despeça a cama Pra fazer amor no bom Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Moleque gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Moleque gosta de carro Tem moleque que gosta de grande Moleque que gosta pequeno Moleque que leva legal E outra que vem batendo Tem moleque que gosta limpo E que não tá nem aí Vamos só querer descer E outra só querem subir No carro No carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Moleque gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Moleque gosta de carro É carro É carro É carro É carro É carro A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora, meu bem, nunca vai me deixar agarrar Porque ela é amorosa e sabe amar Esse nega ela tira de fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora? Ela é de boa gente e família justiceira Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora? Ela é de boa gente e família justiceira Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira Agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito com os pais dela eu vou falar Vou pedir um casamento que eles não vão recusar Porque sou um rapaz Porque sou um rapaz Diz o que os outros não faz Errar ela uma barquinha com o nome de Deus a tomar Com carinho e com respeito com o carinho 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 com o Uh, uh, agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Uh, 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 agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar E tu me forró Sim, amorosa, sim Ela diz que vai e volta A cruz do meu coração Eu já estou cansado E sempre quei em suas mãos Outra vez ela se for Sem motivo, sem razão Eu já não estou a fim De enganar a solidão Se ela não voltar Eu não tô nem aqui Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja, arrumar numa paixão Vou ficar doidão, vou ficar doidão Se ela não voltar Eu não tô nem aqui Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja, arrumar numa paixão Vou ficar doido, vou ficar doidão É Leandro Martins, ouvir Ela diz que vai e volta A cruz do meu coração Mas eu já estou cansado E sempre quei em suas mãos Outra vez ela se for Sem motivo, sem razão Eu já não estou a fim De enganar a solidão Se ela não voltar Eu não tô nem aqui Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja, arrumar numa paixão Vou ficar doido, vou ficar doidão Se ela não voltar Eu não tô nem aqui Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja, arrumar numa paixão Vou ficar doidão, vou ficar doidão Simbora, moçada, sim, tome, tome Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar Tô com saudade do teu beijo Teu abraço apertado Vai ser porque eu não te vejo Faz assim não que é pecado Preciso tanto de você Para me afinar essa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que judia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que judia Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar É na pegada do forró, menino Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar Dessa saudade que judia Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar Ai, que salda de matadeira Fé de peito e espinho de joar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar O duque vai disparar no meu peito Coração, mas de sem jeito eu suspiro pra não chorar É na pegada do forró E para me lançar Leandro Garcís ao vivo Vem embora, Leandro Martins Mais uma vez em histórias antigas E essa vai com meu amigo Nilson Lá de laranja da terra, Espírito Santo Segura, Nilson Vamos embora Vem embora Vamos embora Vem embora Caí, levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai Abraço amado Abraço eu Só gosto é medo É de mulher bebê Mulher direita O cabra não quer Chega da vaga E até briga com a mulher Eu só quis me mudar Com o meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu só quis me contar Com o meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra noite Vamos embora Vamos embora Bebê, cai Levanta Vamos embora Vamos embora Bebê, cai Levanta Levanta Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra vida a morte Vamos embora Ramba Bebê, cari, levanta Vamos embora Ramba Bebê, cari, levanta Bebê, cari, levanta Bebê, cari Levanta Eu sem você, arroz sem feijão Eu sem você, leite sem café Eu sem você, banha amada sem queijo Eu sem você, tá sem carajé Eu sem você, é dia sem sol Eu sem você, é noite sem lua Eu sem você, Brasil sem futebol E o sem escola de samba na rua Mas com você, sou peixão, sou alegria Com essa de pique andar, o carnaval é da Bahia Mas com você, eu sou pura emoção Pula, pula, velho forte, muda bem o coração Eu sem você, arroz sem feijão Eu sem você, arroz sem feijão Eu sem você, banha amada sem queijo Eu sem você, pimenta sem acarajé Eu sem você, é dia sem sol Eu sem você, é noite sem lua Eu sem você, Brasil sem futebol Eu sem você, Brasil sem grau E o sem Carnaval é da Bahia Mas com você eu sou pura remoção Pula, pula, bate forte no meu peito coração Mas com você sou paixão, salva, alegria Festa de pique, eu da greve, o carnaval é da Bahia Mas com você eu sou pura remoção Pula, pula, bate forte no meu peito coração Pula, 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 pula Só das antias, hein, mano? Procurei em outros braços, sente seu calor Procurei em outro amor, sente seu sabor Procurei em outro cor, o perfume teu Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente e faz meu corpo se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode grimpor, deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora vai se arrepender que a saudade vem depois Não adianta, segue o caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Mas com a saudade não passasse de ilusão Ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Eu te amei, você Amor é assim, chega de repente e faz meu corpo se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe os lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora vai se arrepender que a saudade vem depois Não adianta, segue o seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Mas com isso tudo não passasse de ilusão Ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Eu te amei, você Eu te amei, você Silêncio Nem sequer era pra esquecer ou lembrar Enfim, ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar O meu querido É novo um beijo em cima tão gostoso Gente que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim O meu querido É novo um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O meu querido É novo um beijo em cima tão gostoso Gente que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim O meu querido É novo um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Amor, paixão, é Leandro Márcio Só a nossa antiga menina e ao vivo Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Enfim, ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Ah, 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 ah Oh meu querido É novo um beijo em cima tão gostoso Gente que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh meu querido É novo um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Oh meu querido É novo um beijo em cima tão gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh meu querido É novo um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Amor, sim Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Eu fiz o burro na sombra Tô levando até meu brinhar Enchei o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinhacô Juntei a talha de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa Ali pra minha patroa Que é farra boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga a bola Ela quer deixar Do jeito que tem agora Fala pra ela que vou pescar E pesca que nada Tô beijando a porta Ver a mulher na madrugada Ficando louca E pesca que nada Vou matar a fome A ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Simbora! Simbora! Enchei o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinhacô Juntei a talha de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa Ali pra minha patroa Que é farra boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Eu ponho a cara pra fora Nem joga a bola Ela quer deixar Do jeito que tem agora É falar pra ela que vou pescar E pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulher na madrugada Ficando louca E pesca que nada Vou matar a fome A ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem E pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulher na madrugada Ficando louca E pesca que nada Vou matar a fome A ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Sim, bora Que é só os antigos, sim Deixa eu vender Minha cachaça Deixa eu vender Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Alguns bebem por gostei Outros bebem por efeito Minha gente nesse mundo Ninguém que me satisfeita Eu tenho minha paixão E quanto dentro do peito É por causa de mulher Que eu bebo desse jeito Deixa eu vender Minha cachaça Deixa eu vender Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Nossa última mulher casada É um bicho perigoso O amor sendo secreto Tudo fica mais gostoso Se eu gosto é das grandona Que tenha no seu esposo Ela gosta mais de mim Porque eu sou mais carinhoso Deixa eu vender Minha cachaça Deixa eu vender Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Segura Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pinta rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tu é igual tiro de doce Tá na frente e eu recarraço Que eu traço Pode ser Só não pode falar Só não pode falar Se tem caroço No pescoço Que é macho Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pinta rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tu é igual tiro de doce Na frente e eu recarraço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pinta rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tu é igual tiro de doce Tá na frente e eu recarraço Pode ser moça solteira Brasileira e estrangeira Que eu traço Pode ser uma virrua Roda a bolsinha na rua Que eu traço Pode passar dos 40 Outra é mais do que 70 Eu traço Só não pode ter chulê E fazer xixi de pé Que é macho Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pinta rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tu é igual tiro de doce Tá na frente e eu recarraço Vem fora moça Vem fora moça Vem fora moça É o vivem Bebeu, bebeu Cabinova lá no bebedou Cabinova meu chapéu caiu Cabinova meu amor Banhou Cabinova Bebeu, bebeu Cabinova lá no bebedou Cabinova meu chapéu caiu Cabinova meu amor Banhou Cabinova Eu vim me pedir um beijo Cabinova mas não quero no pescoço Cabinova quero na palma da mão Cabinova no lugar que não tem osso Cabinova Eu vim me pedir um beijo Cabinova mas não quero no pescoço Cabinova quero na palma da mão Cabinova no lugar que não tem osso Cabinova Bebeu, bebeu Cabinova lá no bebedou Cabinova meu chapéu caiu Cabinova meu amor Banhou Cabinova Cabinova no bebedou Cabinova no bebedou Cabinova lá no bebedou Cabinova meu chapéu caiu Cabinova meu amor Cabinova no banho Cabinova Cabinova Eu vim me pedir uma lima Cabinova a limeira é do meu pai Cabinova a limeira não é minha Cabinova na lã da limeira sai Cabinova Eu vim me pedir uma lima Cabinova a limeira é do meu pai Cabinova a limeira não é minha Cabinova na lã da limeira sai Cabinova Bebeu, bebeu, a binoba lá no bebedor A binoba, meu sapéu caiu, a binoba, meu avô apanhou A binoba, bebeu, a binoba lá no bebedor A binoba, meu sapéu caiu, a binoba, meu avô apanhou Lá no canto dava o moço, a binoba dava toda a noção A binoba, quando o meu avô foi embora A binoba, quem é no meu coração? A binoba Lá no canto dava o moço, a binoba dava de toda a noção A binoba, quando o meu avô foi embora A binoba, quem é no meu coração? A binoba, reta nó Aqui ao vivo, menino Eu que sempre tinha uma gata com a salsama, era um fim de semana, um chequinho pra segunda A mina chique numa cansa sem tropeia, ela chegueia pra fora dentro de PNV Eu sou plantista, me mato de trabalhar, um chequinho detonado, eu que tive que pagar E chavecando, sempre quando eu te levanto, minha boca vou botando, mas ela jurei pagar E chavecando, tá a fim de me ganhar, mas se ela joga o duro, ela vai ter que me pagar Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau A gata do PNV, chavecando, chavecando, o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau Eu tô de bola, se sua alma, se ela joga o duro, vou meter ela no pau Eu recebi de uma gata com a salsama, era um fim de semana, um chequinho pra segunda A mina chique numa cansa sem tropeia, ela chegueia pra fora dentro de PNV Eu sou plantista, me mato de trabalhar, um chequinho detonado, eu que tive que pagar E chavecando, sempre quando eu te levanto, minha boca foi botando, mas ela jurei pagar E chavecando, tá a fim de me ganhar, mas se ela joga o duro, ela vai ter que me pagar Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau A gata do PNV, chavecando, chavecando, o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau Eu tô de bola, se sua alma, se ela joga o duro, vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau A gata do PNV, chavecando, chavecando, o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau Eu tô de bola, se sua alma, se sua alma, se ela joga o duro, eu vou meter ela no pau É Leandro Martins ao vivo, velho! Seu!